Salmo 58 Acaso, falai vós, deveres, ó congregação, a justiça, julgais retamente, ó filhos dos homens, antes no coração porjais iniquidades, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Alienam seus ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhe os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escovam como águas que correm constantemente. Quando lhe armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá a cada um deles, como a boto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho, os arrebatará ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará-se os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Ou você Trênsa. Que tal ou seja,